A CIDADE NO BRASIL 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 Alguns Alguns Vi a Maia Vi o Eduardo Ciopa Vi aquele toureiro O João Mora Caetano Quando tu me mandaste o link Eu fui abrir Apareceu-me o Eu mandei o link E mais algumas que agora não me recordo O que é que tens achado? Achei bom tanto que eu aceitei o teu convite Que lindo Porque conheço-te também já há algum tempo E sei o que virá supostamente daí Nem vale a pena falar nos anos 8 anos, não é? Ou mais Como é que é possível? O tempo passa a voar Tu estavas-me a dizer que o Rodrigo Portanto eu conheci-o com 16 anos Vai fazer 24 Um homem com 24 A viver sozinha em Lisboa A viver sozinha Soltei Mas precisa muito da mãe tantas vezes Então quem não precisa Sim Eu preciso da minha Quanto mais eu Eres mãe galinha? Médio Eu sou metade mãe galinha Metade mãe Leve Entre aspas Deixa a luz Sim A solta um bocadinho Porque fui criada também um pouco dessa forma A minha mãe sempre cuidou muito de nós Mas ao mesmo tempo dava as armas, não é? Para a gente lutar E acho que eu trouxe um pouco isso dela Noutras circunstâncias Noutro estilo de vida E os meus filhos são muito independentes Apesar de terem uma qualidade de vida Que eu não tinha Com a minha educação Sim Mas eles são muito independentes Até a minha filha Que vai fazer 5 anos É bem independente Então eu trouxe um pouco isso A proteção Às vezes um pouco mais Acho que é mais cuidado pelos tempos atuais E depois há outro lado meu Que é eles aprenderem a se arrascar Aprender a fazer as coisas E eles os três têm um pouco isso O que é ótimo Pois é E o Dini joga Já falamos na Valentina Que é pequenina 5 anos Vai fazer 5 anos também Mas daqui a um mês ou dois vai sair de casa Não é? Não Tem uma personalidade desse género É quase É quase Às vezes eu tenho que chamá-la a razão E o Dini está a jogar Não é futebol? O Dini está com 14 Já a caminho dos 15 Morava comigo lá no Brasil Quis vir para cá O ano passado Ah Porque joga no Barreirense Ok Joga no Barreirense Força Barreirense Está bem Está a aprender Está em formação Está numa posição em que é É preciso disciplina É preciso aprender É preciso Não tem que ir para cima Tem que começar de baixo Quanto ao ir para cima Que ele poderia estar no outro clube Sim claro E sugeriram-me ali E eu disse Por que não? Acho que sim Acho que ele está a fazer bem E ele próprio agradece-me isso Agora vamos esperar para o futuro Mas está feliz É o que me importa Vai querer bem Olha beijinhos Beijinhos ao Dio Ao Diniz Ao Rodrigo e à Valentina A Valentina não vai perceber Mas vai ver daqui a uns anos Porque isto vai ficar Óbvio para a história Ela é tão esperta Ela vê tudo E fala Articula Beijinho Valentina És linda És tão poupinha Continua a fazer histórias com a tua mãe Ela vai dizer Por que não me levaste mãe? Podias me ter levado Pois podia Foi um grande lapso da tua parte Pois Então olha Agora que fizemos esta introdução 5 minutos Exatamente Vamos fazer um jogo Nós aqui fazemos muitos jogos Sim Assim é um bocadinho mais Para o público conhecer os nossos convidados De outra maneira Este jogo chama-se Sobre Mim E são 5 perguntas 5 respostas rápidas Só para as pessoas Toda a gente conhece Como é óbvio Mas há sempre qualquer coisa Que o público gosta de saber Que não saiba ainda Portanto Tu queres começar tudo ou comece-o? Queres começar tudo Quando mandei as saudações e tudo Mas já foi a justa posição do bem-vindo Então primeira pergunta Já namoraste com alguém Para fazer ciúmes a outra pessoa? Namorar? Não Namorar não Para fazer ciúmes a alguém não Namorar a gente tem que levar para casa Tem que fazer tudo Ou seja Já te aproximaste de alguém Num lugar para fazer ciúmes a outra pessoa Talvez sim Isso já Não recentemente Mas sim Mas sim Muito bem Diz-nos o nome de uma pessoa Com quem converses todos os dias O Rodrigo O teu filho? Sim Ok Uma das pessoas que conversa todos os dias é ele Mas sem ser família Sem ser família Um amigo Um amigo Alguém Ou mesmo que seja todos os dias Que seja muito regularmente A Margarida A que está ali atrás das câmaras A Margarida está atrás das câmaras? Margarida Chega de cá Vem aqui só Mostra-te Ela é tipo o meu braço direito em Portugal No mundo inteiro Mostra-te É a que cuida de muita coisa Na minha casa Dos meus filhos Das minhas contas É contabilista É amiga Já há quase 20 anos Eu sei Muito grande E continua a ver o nosso programa Porque ela também vê não é? Fazemos fofoquices juntas também Muitas juntas Também Também Já fizeram fofoquices sobre o programa Ai meu Deus Se as pessoas sabem eu vou presa Oh já Sério sim Melhor não né Margarida Ah nós ímos presas Há coisas que a gente tem que guardar para nós Não é nada Nós ímos presas de 20 minutos Olha qual foi o presente mais importante que recebeste de alguém? Mais importante que eu recebi de alguém? Já recebi alguns Não há assim nada que te lembres que tenha marcado Sim Se calhar se eu disser isto pode soar mal Pode soar a ostentação Mas por exemplo Vou dar um entre tantos Eu quando eu era mais jovem Que ainda sou Mas um pouco mais jovem Eu dizia quando fosse rica queria ter um Rolex Que eu achava chique Achava uma joia para toda a vida Mas eu sabia É um bom investimento É um bom investimento Eu sabia que Hoje não trouxe para casa E eu sabia que um Rolex era uma joia Mas que era caro né E que a partida não iria conseguir Mas era uma coisa que eu falava muito Às vezes entre amigos E dizia assim Ai quando eu for rica vou ter um Rolex E eu tive um Rolex no ano que o meu pai faleceu Como o irmão me ofereceu Que tenho até hoje Hoje tenho 3 Rolex Queria só um Tive 3 ó És 3 rica E então Mas eu dizia isto não para ostentar Até porque nem uso muitas vezes Era uma coisa que gostava de dizer Era uma coisa que achava que era Era um pouco de prestígio e estatuto Eu achava que se eu tivesse um Rolex teria estatuto Então na minha cabeça Eu era bem jovem quando eu falava isso Porque uma vez tinha visto um programa de televisão E eu ouvi um comentário de alguém dizer Ai eu tenho um Rolex Se eu ficar sem dinheiro eu vou vender Rolex E eu vou ficar bem porque é uma joia para a vida toda Então eu dizia eu vou ter um Rolex E graças a Deus isso aconteceu Foi um presente do meu irmão No ano em que o meu pai faleceu E ele sabia que eu queria muito ter o Rolex E foi É marcante Foi marcante até porque era um ano especial Claro E ele nesse ano decidi presentear cada um dos irmãos Com coisas que eles queriam muito E uma das coisas no meu caso foi o Rolex Que a gente fez parabéns por isso dos outros dois Que o banco ou tiveste que tu a chegares à frente Foi eu Não Quando eu fiz 40 anos ele ofereceu-me um outro Rolex Ah grande irmão Um outro Rolex Isso é que é assunto E tem um também que foi ele que deu Mas não foi a oferta Foi quase Eu quase tirei da mala dele Quase a pagar Mas os três Rolex foi dele O terceiro Rolex foi mais ou menos há dois anos Que ele estava na Ilha da Madeira E estávamos a falar de relógios E eu disse Oh por acaso dos que eu mais gosto é Rolex E ele abria a mala e disse Eu escolho aqui um para ti E ele tinha um que nem usava muito E eu disse Também este antes que ele se arrependesse Eu guardei Então O que é com três? Deixa-me ver se percebi bem isto Alguém Que anda com uma mala de Rolex Olha vê aí Não Rolex De outras marcas até Porque quando ele viaja ele leva sempre vários Para combinar com o look Como vocês sabem ele é Claro E então por acaso Ele disse Podes escolher este e este e este Estes não podes Que havia uns que eu não podia Que era tipo proibido E eu disse assim Antes que ele se arrependa já vou ficar com este Então é um que nem uso muito Mas quer uma joia E é especial também Claro Tem todas as suas histórias E lá está É um investimento Mas é importante sublinhar Que não tem a ver com ostentação Até porque eu nem uso muito Eu acho que é mais a tal A tal história que eu falei Do tipo Mas o que é que é ostentação hoje em dia? Mas é lá está É tu quereres as coisas que podes ter e usares É isso que é ostentação É isso que eu sublinho Que as pessoas acham o quê? Que as pessoas acham o quê? São outras coisas Mas muitas vezes quando a gente fala Para mim também Em joias E carros E casas Ou viagens As pessoas têm a tendência de achar que a gente está ostentando Não Às vezes a gente só quer mostrar mesmo Porque tipo Olha onde eu cheguei Olha Como é óbvio E não tem a ver com ostentação Eu acho que para mim a ostentação É um luxo que é estar com a nossa família Ter saúde Que é a maior ostentação que a gente pode ter É mesmo É mesmo Olha preferias nunca mais cantar ou nunca mais viajar? Nunca mais cantar Muito bem Viajar tem-me acrescentado muito Qual a pior mentira que disseram sobre ti? Ai Que pior mentira Deve ter um catálogo enorme, não é? Imagina É assim As mentiras que foram faladas não foram graves Nenhuma Mas houve algumas Por exemplo Uma vez disseram que eu deixei de falar com o meu irmão Que estávamos jangados Que tinha ficado não sei quantos meses sem falar com ele Não é grave Não é grave mas isso existiu Ahm Sabe o Recife depois vocês falaram sobre isso Tipo E a mana estamos chateados há uns quantos meses Sim Nem me avisas Sim, nem me disseste nada Nem me disseste nada Assim dessas coisas assim que é um bocado assim chato Mas não é grave Assim coisas graves graves acho que não E lembras da melhor? Da mais engraçada? Olha ontem eu partilhei isso nas redes sociais por exemplo Que estava uma amiga minha a falar comigo A dizer que teve um cliente na loja dela Sim E que disse assim Ah E ela Essa minha amiga tem uma camisola do Ronaldo autografada Como o irmão ofereceu para ela Está lá exposta na loja dela Por orgulho O Ronaldo Do Ronaldo Não Não Do outro Ronaldo E o cliente entrou na loja e disse assim Ai você tem uma camisa do Ronaldo Uau Eu por acaso conheço a família E ela é amiga pessoal nossa E ela disse É sério Ela nunca disse que era a nossa amiga É sério Sim Eu conheço a Cátia Eu conheço a Elma Cátia por exemplo Tive um salão de beleza no Parque das Nações E ela disse É sério? Sim Ela era cabeleireira Ela teve um curso de cabeleireira Ai eu vi a história Não Desprestigiando esta função Antes pelo contrário Mas nunca fiz curso de cabeleireira Nem tenho jeito para arranjar cabelo a ninguém Quando eu perguntei a minha mãe Minha mãe briga comigo Digo Estou na hora de bom para ser cabeleireira Mas o homem disse que eu tinha curso de cabeleireira Que eu já tive um cabeleireiro no Parque das Nações Perdão Isso é mentirazinha Eu não sei se é para dizer que conhece Que tem aproximação E então às vezes É natural que eu não vejo Mas pelo menos essa é inocente Não é? Não, sim, sim Por isso que eu digo assim Gravo assim gravo não Acho que não Me tenha prejudicado ao ponto assim De me criar transtorno Não Já houve muitas mentiras sim Mas que me criassem transtorno não Olha O que é que se pergunta a Cátia Aveiro Que ainda não se tenha perguntado É porque já toda a gente te entrevistou Já toda a gente falou contigo Já toda a gente quis saber quem tu eras Toda a gente Estamos a pôr muitos parênteses nisso E muitas reticências Nada Praticamente exclusiva aqui do Ao Filho de Scalem-se Claro Nesta estadia cá em Portugal já deste mais entrevistas Não É o primeiro Toma Vocês são exclusivos Desta vez Lembra Porta-te bem Anda lá Tu tens músicas lançadas Tu tens uma carreira Que não é Que não Sim já me fizeram Há uma questão que eu gostaria que tivesse sido colocada Principalmente nesses últimos 5 anos Estamos a aprender Porquê que eu deixei a música Por exemplo E porquê que deixaste Era isso Mas isso ia ser perguntado Não é o porquê Porquê que eu deixei a música Eu deixei a música Para já Fui de forma natural Mas era uma coisa que eu já premeditava Mas Deus é tão bom Que me trouxe uma forma leve de eu deixar a música sem dor Porque a música é uma das minhas paixões Mas neste momento Eu não sinto saudade do palco Do processo Para chegar ao palco eu não tenho saudade Porque isso me distanciou muito da minha família De coisas que eu deveria ter feito e eu não fiz Por conta dos compromissos Do palco sim tenho saudades Mas eu deixei muito Porque eu nos últimos anos da minha carreira artística Eu não estava a ser feliz Eu deixei-me influenciar muito pelas críticas Hoje existem ainda essas críticas Mas que já não me influenciam nem me causam dano Mas nessa altura eu acho que foi uma fase muito frágil Com a sensação de Eu conquistei tanta coisa com esforço Mas mesmo assim ainda sou criticada As pessoas ainda dizem que eu canto Porque eu sou irmã do Cristiano Ronaldo E eu canto antes de ele jogar futebol Eu sou mais velha que ele por exemplo Quase 8 anos E eu comecei a cantar com 12 anos Eu entrava em concursos já na Ilha da Madeira Como profissional claro que foi mais tarde Até porque financeiramente ele ajudou-me A gravar trabalhos originais Mas até então eu já cantava E quem me conhece E eu partilhei isso muitas vezes em entrevistas Mas havia muitas críticas constantes E nessa fase final da minha carreira Eu estava frágil E eu deixei-me influenciar um pouco por isso Que me causava dor É a mesma coisa que tu trabalhares todos os dias E ninguém te valorizaram o teu trabalho Sim, sim, sim E isso estava-me a incomodar Ou dizer que é culpa desta Ou foi aquele que me pôs lá Ou a outra que me pôs aqui E estava inclusive a criar uma sombra Sobre a Cátia A Cátia alegre A Cátia bem disposta A Cátia com energia boa E eu estava a deixar isso a incomodar-me E eu senti naquela época Que a melhor solução seria afastar-me Porque eu tinha outras coisas que me faziam feliz também Eu tinha outras coisas em sonho também Então foi muito culpa da opinião Da opinião pública, não? Sim Eu lamento saber disso Mas eu estava-me aqui a lembrar daquela música É triste Quando as pessoas Julgam Não é? Muito, constante Há sempre julgamento Só que a gente tem que ganhar a sabedoria E eu consegui felizmente em termos espirituais Ganhar um pouco de sabedoria Ter um pouco de sabedoria E entender que eu não posso mudar a cabeça dos outros Que eu não posso viver Não posso mudar aquilo que as pessoas pensam Então eu posso A minha felicidade depende de mim Das minhas atitudes De quem eu cruz queria estar ao meu redor E então Mas isso é com o tempo E há alturas da nossa vida Que a gente não tem esse entendimento E eu nessa altura Mas eu olhando para trás Eu acho que ainda bem que isso aconteceu Porque o que veio depois Foram coisas que também me realizam Até hoje E abriram-se portas Que eu se calhar Se eu não tivesse já saído da música Não teria acontecido Então eu aceitei de forma leve Estou feliz neste momento Sinto saudades Como eu disse há pouco Do palco Mas do processo De tudo aquilo que envolve O caminho Até chegar ao palco Não tenho saudades Eu lembro daquela música Currucate Com Ariel de Cuba O Ariel Cuba Ariel de Cuba Ou Ariel Cuba Ariel Cuba Porque ele é de Cuba Então ele adotou esse nome Ele por acaso Há um mês atrás Mandou-me uma música que fez E quer cantar comigo E... Se calhar não está bem fechada Essa carreira musical Vamos... Tu disseste isso de uma forma tão dramática E tão... Assertiva Não... Eu não quero o processo Eu não quero Eu não quero o processo As coisas estão... Estão tão boas A escolha que eu tenho Eu tenho o controle da minha vida Tenho o controle das pessoas que eu tenho à minha volta Tenho o controle dos meus trabalhos Das minhas empresas E se eu voltar para a música Eu vou fazer o quê? Eu já viajei muito Já cantei no mundo inteiro Já fui a Austrália, Canadá, Estados Unidos Já gravei músicas originais Eu canto com os meus amigos Eu canto em festas privadas Eu mato saudades Está ótimo para mim Eu vi uma festa qualquer Que estava com o Luan Santana, não é? Sim, por exemplo Uma festa com o Irmão No fim de ano Então... Isso tem princípio Então eu não sinto essa saudade Olha aqui o... É o meu telemóvel Mas se um dia Tu tens vários projetos Estávamos aqui a falar em off Tens aí muita coisa a acontecer Portanto vais ter muitas novidades Nos próximos meses Um bocadinho pelo mundo inteiro Pelo que nós percebemos aqui Se um dia olhaste para os teus negócios E os pensares Isto está tudo tão encaminhado Chega alguém Um produtor qualquer Que diz assim Ó Cátia fiz esta música Pensei em ti Daqui a 5, 10 anos Tu não te vees ainda A voltar só para matar aquela saudade De... Não Entrar em estúdio Não, eu digo de coração Não me vejo Não? Não, eu sei bem O que que implica isso E eu não quero viver isso Eu não quero assumir um compromisso Nesse sentido Pode acontecer Sei lá Imagina Um artista Que eu admiro Que diz Cátia vou fazer o... Por exemplo o Tony Carreira Fez agora o ano passado No meu arena Sim, sim, sim De 40 anos Ele convidou-me para eu cantar com ele Só que a data em que ele convidou-me Eu estava no Brasil Poderia ter alterado Mas não me deu vontade Porque eu já tinha planos lá E o Tony Carreira É uma pessoa que eu admiro muito Que iria ser um dia inesquecível Com certeza E que iria ficar na minha memória Mas aquilo que eu teria que desmarcar Para fazer Na minha balança Eu não quis fazer isso Então está tudo certo Está leve E quando tu atinges esse patamar Na tua vida Mesmo abdicando coisas Que até tu gostas de fazer muito É muito bom essa sensação E eu não tinha isso antes Agora tenho Tenho esse privilégio de poder dizer Eu não vou fazer uma coisa que eu gosto Mas eu estou bem Não, isso é... Isso é tudo É? Assim, eu estou a estar feliz Mas é um processo Mas é um processo Mas é um processo É trabalho Não deixas de ser trabalho E se te causas a mal-estar Espero que isso entretanto mude Que é essa música Akurrucate Vocês podem ouvir no Spotify Vão ouvir Procurem por Cátia Aveiro Akurrucate Que é Abraça-me Abraça-me É tipo Akurrucate Tipo Faz carinhos Chega-te a mim É uma expressão É uma expressão É uma expressão Ok, vão ouvir no Spotify É tipo A Chega-te Não sei se existe essa palavra Mas tipo Aproxima-te Aproxima-te É tipo isso Bem coladinhos, não é? É, isso aí Akurrucate No Spotify Vejam isso É uma música que vale a pena E se for um sucesso no verão Não tens de que Mais um A música tem 8 anos Fez um sucesso imenso Tá bem, mas agora Mas agora Se colou outra vez neste verão Milhares de vezes Não é por acaso Foi por causa do nosso problema Então para isso puxamos Algum Sem Parar que eu amava Também eu gostava Algum Sem Parar Gostei, gostei E gosto mesmo Ó Filhos, eu não estou a dizer isto só porque ela está aqui sentada Porque tenho mais que fazer à vida Eu gostava mesmo Divertia-me horrores com essa música A sério Não sei Eu também Não é desafio E fui muito feliz Nessa época Foi muito feliz Muitos shows maravilhosos Com essa música E aprendi muito com as pessoas que ficaram ligadas a esse trabalho Então essas recordações Quando eu penso É uma sensação muito boa Não é de nostalgia Que me causa dor São boas histórias que tu tens para contar Sim E que os meus filhos Com certeza têm orgulho Os que já entendem Os mais velhos Mas a minha filha vai entender Olha e Já que falaste nos teus filhos O que é que a maternidade trouxe Assim de mais especial? Tanta coisa Eu acho que nasci para ser mãe Acho que nasci para ser mãe Embora eu seja uma mãe assim Um pouco Leve Mas Eu Eu não me vejo Noutro papel Ainda hoje Por exemplo de manhã eu fui no cabeleireiro A moça que me estava a fazer depilação Vocês não sabiam que eu tinha feito a depilação Agora já sabem Estávamos Porque a gente geralmente vira consultório Psicólogo Panajetal Que é a moça que faz as unhas Ou quem desfaz a depilação E estávamos a falar da maternidade E eu disse que tive três partos Normal Eu parei os meus filhos Parte normal E eu falo isto com orgulho Não diminuindo quem tive de cesariana Não Porque o filho é filho Venha ele de forma a vier Claro Mas quando eu falo isso A sensação que eu tenho assim Eu vivi E foi uma alegria tão grande Naqueles três dias Que eu tive os meus três filhos Que eu se Não viver isso É uma coisa que eu não imagino Então Para mim a maternidade é isso É dor É a gente amar De uma forma tão infinita Que nos dói Que nos causa medo Que nos causa insegurança Que não me causa mais em coisa nenhuma na minha vida O meu ponto fraco E o meu ponto forte É os meus filhos Tem os dois lados Então isso que eu vivo Essa sensação que eu tenho O que que era de mim Sem essa sensação? Menos dores Eu nunca vou ser mãe Digo já Pois há muita dor Mas menos dores seria Eu também não Mas Eu acho que o homem não conseguiria suportar As dores que as mulheres suportam Já está provado isso Por isso é que Deus nos deu esse dom Olha Estavas a falar na mãe Mas quando estou falando de dor Não estou falando só da dor do parto Estou falando de dor de amar Aconteceu aquilo Sim, sim, sim Que é tão forte o amor que a gente tem pelos filhos Que dói muito É o coração que bate fora do país Exatamente É por isso que eu digo Eu tenho Eles são o meu ponto fraco E o meu ponto mais forte Olha É meio estranho Mas é a verdade Eu esqueci-me de ligar à minha mãe E diz-lhe Porque ela disse Ah, manda-me uma fotografia Eu tiro uma fotografia com ela Vamos fazer Vamos mandar um bilhinho Sim, estamos mesmo a ligar à minha mãe Como é o nome da tua mãe? A mamã É a Gabriela Gabriela É um amor Mamã Sou eu Olha, estamos aqui em direto no programa, mãe E está aqui a Cátia para te mandar um beijinho Olá, dona Gabriela Olá, tia Tudo bem? Tudo e a senhora? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem? Você tem um filho maravilhoso Muito linda É muito linda Obrigada, obrigada A minha filha Arrasa muita gente Muito obrigada Muito obrigada Um beijinho De todos O Manoel também está ali Está ali a Carla Mas pronto, não estás a ver que está tudo no escuro Vá, beijinho Gosto de mim e ti mamãe Tchau, tchau, tchau Olha, a dona Gabriela entrou aqui Pronto, já fica toda contente de mandar a fotografia Eu não sei se ela já entrou, mas ela esteve aqui a assistir uma vez Teve Foi com o Rui Com o Rui Com o Azulmira Esteve ali a rir-se todo o tempo Foi lindo, foi maravilhoso Isso vale tudo É orgulho do filho Isso vale tudo Não, eu acho que é vergonha Queres a jogar agora? Queremos muito Queremos muito jogar Vamos jogar um joguinho novo Nem sim, nem não Nem sim, nem não Em que é que consiste isto? Nós vamos fazer seis perguntas à Kátia E a Kátia pode responder com as palavras que quiser Não pode dizer nem sim nem não Ok Pode ser? Então bora lá Já tiveste uma noite tórrida com um ex Depois da relação ter acabado? Não posso responder nem sim Difícil Não O que é que acontece? Por acaso Por acaso Nunca aconteceu Nunca aconteceu Nunca aconteceu Próxima Já trocastes mensagens Com câmara Já trocastes Já trocastes mensagens Sexuais com o desconhecido Sexuais? Sim, assim Chamegozinha Nunca troquei Com desconhecidos Não Com desconhecidos Fora de questão Manda a tua quadra Já quiseste comer alguma coisa na casa de um amigo Mas ficaste com vergonha e recusaste? Eu não tenho vergonha na cara Ai eu disse não Já está Estás a perder Ai meu Deus do céu Devia haver Esta é que devia haver Pois era Mas é boa ideia Pois era Tanto não há vergonha Olha Se quiseres trazemos a mesa Começamos já a tratar disso Pois a gente traz aqui um A Hermelinda de Freitas por exemplo patrocinava o vinho para nós O Leonor Pois é O Toy O Toy O Toy O Toy Gravei com ele na Adoro Beijinhos à Daniela E à Beatriz Que está no dilema Vamos fazer uma pausazinha então E vamos pôr a nossa mesa Porque se calhar vamos mudar o jogo Não estamos a chegar ao fim Não Mas se não tem o vinho aqui não vale a pena pôr a mesa Pois é Tínhamos que fazer trabalho de casa para ter isso tudo aqui Tinha trazido o dudão Tinha trazido o dudão Falou isso Já recebeste algum presente de uma pessoa especial E fingiste que gostaste? Já Já não é assim Já não é assim mesmo Já podes já Já E já fingiste que não viste alguém na rua só para não cumprimentar? Ui Tantas vezes Tantas vezes Tantas vezes Eu fiz que até nem vejo bem ao longe Que eu uso óculos Eu ultimamente não consigo ver ao longe Peço desculpa Já fiz isso Visão de luz Última Quem nunca Tens algum perfil falso nas redes sociais? Não tenho Ai não Por acaso Por acaso Eu tinha um Que eu tinha feito para a minha filha quando era pequenina E depois usava às vezes Por exemplo Para páginas de lojas de roupa que eu queria encomendar Para não saberem que era eu Então eu tinha Só que depois Eu mudei de telemóvel E quando eu tentei para depois entrar nessa página Para a palavra passa de nunca deu Então desisti Então só tenho a minha Muito bem Até porque também O Alexandre não tem redes sociais Não tem redes sociais Ah a grande Alexandre Bertolucci Só profissional da empresa Tem nome de realizador Alexandre Bertolucci Mas não tem redes sociais Valentina foi o que pôs o nome Ou foste? Fui eu Eu e o Rodrigo Eu e o Rodrigo É que Valentina é um nome Lá está Valentina Italiano Não sei Pensei que fosse algo Mas fui uma vez Quando eu tinha o restaurante lá em Gramado Estava uma menininha E um dia não estava grávida E o pai só chamava Valentina Eu e a pessoa chamava bem Eu disse Ai se um dia eu tiver uma menina Vou pôr Valentina E foi E a menina logo a seguir E foi o fim do jogo Ela não comeu nada Foi o fim do jogo Não havia Não havia Não havia Olha sem ser o teu irmão E o teu pai Quem é o teu ídolo? Ou a tua mãe Portanto Sem ser o teu irmão Próximo Quem é o teu ídolo? Se tiveres algum Podes não ter Eu na verdade não tenho ídolos Vou ser sincera Exemplos de vida Que gostes E que ok Gosto daquela pessoa Que fez nesta área Admiro o meu marido Por exemplo A história dele A pessoa que ele é O jeito de viver dele Admiro Como tu disseste Para não escolher Nem o meu pai Nem a minha mãe Nem o meu irmão Agora ídolos famosos Assim pessoas Que eu digo Ah eu idolatro Óbvio que eu admiro algumas pessoas Mas ídolo Não Não tenho Não tens lá ninguém assim No Brasil Uma mulher que goste de seguir Há pouco fui falar da Ivete Sangal E tu falaste da Ana Maria Braga Gosto muito a Ivete Sangal Gosto também da Ana Maria Braga Acho que são profissionais fantásticos Sim Ah profissionais Mas a pessoa que eu admirava muito E o que eu gostava muito Já morreu Que é a Marília Mendonça Eu gostava muito dela Se alguém perguntasse Se alguém perguntasse Ah alguém do Brasil Que escolhe Gostava muito dela Era maravilhoso Tenho algumas pessoas que eu admiro muito Tipo Ivete Sangal Ana Maria Braga Até homens Ou o Rodrigo Fargo Já perivei com essas pessoas Já tive Já foste ao programa dele Sim Várias vezes São pessoas que eu admiro profissionalmente Mas de idolatrar Não Era a Marília Mendonça Que até hoje Eu sou uma inconformada Com a Maritada Com a Martela Era a Rainha da Sofrência Era a Rainha da Sofrência Era a Rainha da Sofrência Eu acho que isso diz respeito Eu adorava Até hoje Ouço as músicas dela Inclusive cantava Eu já te ouvia cantar músicas A música dela Antes dela ser muito conhecida em Portugal Fui logo no início Que ela começou a cantar E eu já admirava ela como artista E admirava Admirava Olha para quem não conhece A discografia Ela tem uma música Que eu acho divinal Chamada Leão Que é maravilhosa E que eu ouço todos os dias É muito linda essa música também Uma vez por dia Eu ouço essa música Porque me diz muito Mas ela deixou um legado maravilhoso Completamente E eu admiro muito Com uma carreira Não muito longa Mas tem um legado incrível E no Sertanês por exemplo Quem escuta muito Sertanês Eu sou muito fã do Sertanês Ela em tão poucos anos Uma mulher no Sertanês Fazer o que ela fez É obra E ela faleceu muito cedo Foi muito precoce Mas deixou assim Um legado Que ninguém consegue fazer Em tão pouco tempo Ou seja Ela era uma predestinada E deixou uma história bonita No mundo do Sertanês Que era Maioritariamente Representado por homens Sim É verdade E ela em tão pouco tempo deixou Ela era maravilhosa Era e é Não sabias disso Obrigado De ser dos únicos Sertanês De ser dos únicos Sertanês Eu agora estava aqui a pensar A Paula Fernandes Também não é É mas a Paula Fernandes Não tem um nível Como ela Não foi a Rainha da Sufrência É que esse tipo Rainha da Sufrência Eu acho muito apiado Porque é muito assim Só os brasileiros Só os brasileiros Maravilhosos E este é um bom exemplo Quer dizer Pronto a parte A história Eu amo as músicas brasileiras Eu adoro Eles não falam Eles cantam É o que costumo dizer isso Exato E realmente Eu gosto de tudo Estilo de música Eu gosto muito De ouvir música Em geral Mas o Sertanejo Faz parte da minha Se calhar estás no país certo Para te aproximar Da tua carreira musical Mesmo que eu não estivesse lá Eu já escutava aqui O Sertanejo Sempre foste muito música Sim Sempre foi E eu lembrava-me-te Cantares Marília Mandonça Nas Stories Ou uma coisa assim Que tenho visto E recordava-me dela Da Marília Mandonça Olha Pronto um beijinho Para os fãs dela E continuem a ouvir Que a senhora deixou Herdeu intensamente Senhora não Uma menina que morreu muito jovem Muito jovem Ia fazer 26 anos Não fazia ideia Que era tão mau Foi Por conta do currículo Que ela tem Não é o currículo Lá está A rainha da Suferência Ela vem para chegar A rainha já passou por coisas É uma admiração incrível É difícil Conseguir o que ela conseguia Qual é a tua melhor Memória de infância Quando vivias lá na Madeira Tantas Obrigado É muito bom falar da infância É Isso é das perguntas Que eu mais gosto Como falam Da família e infância É das coisas É da sensação melhor Que eu tenho É isso Porque a maioria das pessoas Conhece a história da nossa família Acha que a gente Sofreu Viveu uma vida de sofrência Olha Venho encontrar a Maria Não tem isto que Nada a ver Mas Óbvio que a gente passou Algumas dificuldades Mas era a nossa realidade E que a gente achava Que era normal Normal Eu hoje madura Hoje mãe Olho para trás E entendo muitas coisas Que aconteceram Que era a força das circunstâncias Mas Todas as recordações que eu tenho Os meus primos Os meus pais Os meus irmãos Os encontros que a gente tinha Regulares A família Morar uns Do lado dos outros Tudo isso É coisas Que Quando eu penso Me faz bem É uma sensação muito boa Tenho muitas boas recordações É engraçado que tu Isso nota-se Isso nota-se Porque tu há pouco tempo Estiveste na Madeira E a forma como tu fotografas Tudo Sou muito feliz Sou muito feliz Vocês não têm noção É a tua família Fotografas todos os lugares E contas Por exemplo Eu fui agora em Fevereiro Quem me acompanha nas redes sociais E levei 3 primas minhas Para o Brasil Ao Rio de Janeiro Elas nunca tinham ido ao Brasil E eu profissionei isso para elas E espero profissionar isso Mais vezes A pessoas que estiveram comigo Desde que eu sou gente A minha mãe não precisa que eu faça isso A minha irmã não precisa Os meus irmãos não precisam Então eu tenho pessoas ao meu redor Que não têm essa possibilidade sempre Então eu profissionei isso para elas E vocês perguntam Como é que foi Cátia? Eu fui feliz Mas tu perguntas Mas porquê que dizias isso? A gente ria até a barriga doer Era como se a gente estivesse na Ilha da Madeira E ver amigos felizes Naquela casa velhinha onde eu nasci Em que a gente se encontrava tipo No final do ano Em que a minha mãe faz aniversário No final do ano E que a gente se juntava à família toda E a minha mãe como tinha o terraço Que dava vista para o funchal Era lá que toda a gente E ia se encontrar Para ver depois o fogo de artifício Então a sensação que eu tenho Quando estou com elas Com elas e com outros membros da família É essa Era da alegria Do meu pai trazer o garrafão de 5 litros Da carne para fazer a espetadinha Da música das colunas Na janela do quarto Porque a gente não tinha música na rua Então a gente tinha que pôr a extensão O cabo da eletricidade Na coluna Na janela do quarto Então essa sensação de estar com os meus De dizer assim Olha onde é que eu estou Mas com os mesmos Sempre Aqueles que estavam lá Quando a gente era pequenino E quando a gente era felizes também É uma saudade assim incrível Isso sim Traz-me saudades Ok A tua infância na madeira Foi revestida de momentos felizes Foi Mais bons do que maus E eu felizmente Isto vai um pouco de encontro Às mudanças que eu tive nos últimos anos Felizmente o meu cérebro Se me perguntares detalhes De coisas menos boas Que aconteceram na minha infância Da minha mãe Do meu pai Dos meus irmãos Eu lembro-me tudo Mas o meu cérebro Fez uma espécie de Triagem De triagem De filtro Em que Essas coisas Menos boas É a última coisa que eu penso Eu só penso Se eu tiver que Recalcular alguma rota Se não Eu só penso nas coisas alegres E eu consegui fazer isso Então eu não tenho trauma Eu não precisei de procurar um terapeuta Para ultrapassar coisas que eu vivi na infância Porque eu peguei mais as coisas boas Do que as coisas más Embora tenham existido Isso foi muito bom Para mim Para este aprendizado Há uma coisa que fizeste também Porque eu sempre que estou contigo Eu sinto uma boa vibe imensa Desde que te conheço Mais uma vez Tu não tens necessidade De estar aqui a dizer coisas dessas De dar graça às pessoas Pois não Eu também não Não Não, mas é verdade Eu sinto isto Eu entendo que as pessoas te vejam lá É tão lindo É verdade Eu não conhecia o Renato, não Desculpa O Rui O Ramiro Rómulo, caramba Remo Bem, não interessa Nós até o fim do programa Eu sabia que eras bem leve Descontraído Não me importava Eu gosto muito da história E tens essas artimanhas Entre aspas De falar uma conversa séria Mas ao mesmo tempo De deixar o ambiente mais tranquilo E eu gosto disso Já nos vamos com a sério Eu também gosto muito Quando estou contigo Tu Estás sempre com um sorriso E isso Eu entendi perfeitamente a resposta Quando me disseste Ok na Madeira Eu opto Ou vá O meu cérebro adaptou-se E vai logo para as memórias mais felizes Eu entendo perfeitamente isso na tua pessoa Porque lá está Conheço-te há alguns anos Apesar de não privarmos todos os dias Sim Mas é engraçado que eu sempre fiquei com essa sensação Ele estava-me a perguntar Olha como é que ela é Para a porreira Ela é engraçada É boa Claro É porque a gente quando vê redes sociais e televisão Não é bem aquilo que a gente vê As pessoas têm que conhecer pessoalmente Eu estou nesta área há 15 anos E tu sabes Estou muito estrelhado para não julgares Sim Nunca fui educada a não julgar Portanto não julgo Mas quando eu não conheço Às vezes vem cá alguém que eu não conheço E o viriado faz o mesmo Quando é ele que não conhece Claro Olha como é que é Como é que não é E isto que ele está a dizer Claro faz parte Foi exatamente o que ele disse Não foi feito Eu também perguntei a ele como é que é o Uma boa vibe E list Horrível Para se ele não puder Ele só vai fingir que essa parte Não é o que a Carla já tinha ouvido falar de mim Pode ser Olha qual foi a melhor coisa que os teus pais te ensinaram? É difícil dizer a melhor coisa Tem muitas Tem muitas O meu pai ensinou-me a ser isto Leve O meu pai Nossa a história do meu pai é uma coisa incrível O meu pai é um ex-combatente da guerra do ultramar O meu pai teve dois anos na guerra Vi amigos morreram E o meu pai foi de uma maneira e voltou de outra Mas o meu pai Quem teve a oportunidade de conhecer o meu pai Ser um homem bom Ele tinha um defeito Pare com a minha mãe Eu não gosto de falar muito nisso Nem vamos falar Mas é público Mas assim Era um pai orgulhoso dos filhos Ele tinha um orgulho dos quatro Dos quatro Era um homem assim dado Em que ele tirava dele para dar aos outros Então eu aprendi essa bondade dele Essa bondade eu trouxe dele Não que a minha mãe não seja Mas não transparecia tanto como o meu pai Quem conhece o meu pai Quem conheceu o meu pai É difícil às vezes falar do meu pai como se já tiver sido Porque ele é tão presente na nossa vida Inclusive nestas situações Quando a gente fala nele Fala no presente Lá está A gente não fala das coisas negativas Sim A gente perdoou algumas coisas Porque vir da guerra Chegar a Portugal Não ter um psicólogo Um terapeuta Não deve ser nada fácil Para aqueles ex-combatentes Eu estou falando do meu pai e de outros Sim, sim, tantos Aquele homem tornou-se alcoólatra Não foi da noite para o dia Foi da guerra Então a gente aprendeu a ter essa leitura A dizer assim Meu pai errou muito Mas a gente tem que perceber porquê Então a gente para encontrar um perdão A gente tem que ver o que aconteceu Tal e qual E a gente hoje tem essa sabedoria Na altura a gente não tinha A gente não tinha essa instrução Minha mãe não tinha essa instrução O meu pai não tinha Claro E a palavra psicólogo Na Madeira Há 50 anos atrás A gente nem sabia o que era um psicólogo Hoje as pessoas que cortam o dedo Vão no psicólogo Em traspas Sim, sim, sim Não Vem um homem da guerra E nem um psicólogo tem um homem E vários ex-combatentes E então Mesmo assim Apesar de ele ter tornado um homem Alcoólatra Eu acho que estive a ver com a dor E com a parte psicológica Que deve ter ficado Com os traumas todos Os traumas, exatamente Ele era com 12 Um orgulho dos filhos Ele viajando ao longe Brilhava os olhos Era um amor por nós Os quatro Era um amor Então meu pai passou esse amor para nós Tanto que ele é muito presente nas nossas vidas Tu vais à casa do meu irmão Hugo Tu tens foto do meu pai Tu vai na minha casa Tu tens foto do meu pai Tu vai na minha irmã Tu tens foto do meu pai Tu vai na minha casa Tu tens foto do meu pai Meu pai é muito presente É muito presente Tu olha nas nossas casas Tu vê O de início lá Então é muito E isso foi isso que ele trouxe para nós O amor A presença As coisas boas E deixamos de lado Aquele que causa o sofrimento Porque ele realmente trouxe Tanta coisa boa Que a gente conseguiu Filtrar o que não era boa Claro que sim Da minha mãe Honestidade Acho que é importante eu falar isso É que não me perguntaste Mas a minha mãe é muito honesta Dos dois Era pai e mãe É muito séria É muito comprometida Íntegra Íntegra É a ideia que eu tenho Com um exemplo Sei lá Quando recebes o teu ordenado Filha paga as dívidas E depois andas na rua De cabeça erguida Tipo isso Sempre fui muito íntegra Muito honesta a minha mãe E continua a ser E continua a ser Muito bem É um ícone É um ícone Por seu próprio direito E agora é que isto vai complicar Não é viver Não é nada Temos a nossa rúbrica Ó filhos Calem-se Agora é ó filhos falem Ó filhos falem Ó filhos falem Ó filhos falem Eu ia dizer mesmo Pois é Então diz Vai Já está dito Diz outra vez Diz outra vez Ó filhos falem A nossa rúbrica Espetacular Que temos desde o início Ao contrário do programa Onde as pessoas nos podem mandar calar Porque realmente Isso é uma ideia inteligente Claro Mas Viste que Ela disse claro Ouvisse o microfone Pensei alto Vamos cortar isto Vamos cortar isto Não, não corta não É pensamento alto Aqui não se corta nada Liberdade 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 Com as rosinhas aí Isto parece aquele programa da Virgínia Fonseca Não sei se vocês já viram Da influencer Bem famosa lá no Brasil Virgínia Fonseca Que é a nora do Leonardo Do Zé Filipe Do Leonardo Do Zé Filipe Cantor Cantor Sim Ela tem agora um programa E então é E então é Se não responder Bebem um líquido Que ninguém sabe o que é Então tipo É tipo vocês Já nos gamaram Já nos andam a imitar Não A gente vai ver quem é que imita o quem Aí é que está Nós não sabíamos dela Portanto Nós vamos ver quando é que ela começou É uma lindona Maravilhosa Uma querida Então vai Começas tu ou começou Podes começar tu Eu vi logo Não querias fazer esta Mas eu faço Eu faço Primeira pergunta Gostas verdadeiramente da tua cunhada? Gosto Segunda Já fizeste triptease a um namorado? Namorado não Mas ao meu marido Ao marido já Já todos percebemos logo Se pudesses cancelar um comentador Que tenha falado de ti Quem seria? Eu nunca falei Um comentador Ai tem um Que trabalhava na CMTV Bah Como é que é o nome dele? Como é que ele se chama? É aquele O nome dele é este Não vou falar que eu depois vou dar publicidade Não vou falar Mas era um comentador Que trabalhava Eu não sei se ele ainda trabalha Mas eu vou averiguar se ele trabalha Que é para eu tomar Estou a brincar Estou a brincar Não está a brincar Sejam felizes pessoal Sejam felizes Mas houve alguém que comentou É lá está Nem conhecem bem as pessoas Não sabem Fazem julgamentos Mas faz parte Que cantor português não gostarias de ouvir a cantar a tua música Bum sem parar? Nenhum Qualquer um pode cantar Zé Cabra Ainda existe o Zé Cabra? Não Não sei No nosso programa existe Eu adorava encontrar o Zé Cabra Que já falámos imensas vezes Não Já nem o Zé nem a Cabra A Cabra já morreu Já foste apanhada por alguém durante um acto sexual? Apanhada? Sim Felagrada Ah eu estar com alguém e alguém aparecer? Não Mas já apanhei Já aconteceu três vezes eu apanhar alguém Não que tivesse envolvência comigo Mas tipo De entrar no quarto errado De afastar uma cortina numa escada de emergência e encontrar E numa praia Uma escada de emergência? Imagina A escada de emergência é muito boa Não Tem a escada de emergência exterior Na praia já habita Do lugar E eu Estava vento numa cortina de uma das janelas na subida E eu vou lá, faço assim Na cortina E vi Exato Já há três vezes que eu já apanhei Rabos ao leu Três vezes? Três vezes Três vezes Uma vez entrei num quarto que não devia ter entrado Que não tinha nada a ver comigo E eu disse Ai Jesus Mas eles não me viram Mas eles falaram no jantar Entrou alguém no nosso quarto A gente não sabe Até hoje guardei segredo Olha Até hoje guardei segredo Que eu sou um túmulo O segredo acabou Eu sou um túmulo O segredo acabou Olha Exclusivíssimo Alguma vez ouviste O teu irmão Tu dás alguma alcunha ao teu irmão? No privado que possas dizer Sim E podes dizer alcunha? Sim E como é que o chamas? Ah Assim Regularmente não Só a brincar Ele tem várias alcunhas Elvicho E o caramba Os brasileiros costumam chamar de robozão O robozão Elvicho Em Espanha E são alcunhas Óbvio ligado ao futebol Mas tu tens alguma alcunha para ele? No privado? Do privado tenho Sim E não podes dizer? Eu tenho várias Tenho uma delas que a gente chama o Chora Porque o meu pai quando ele era pequenino Como ele chorava muito nos jogos Quando perdia Ele dizia Oh Chora, Chora vem aí Isso Que sacroso risco Há um outro mas eu sou outro e não vou dizer se não Faz a história com isso Ah eu já Não 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 Só que é um Não Provavelmente É quase Alguma vez ouviste dizer o Chora que gostaria de comprar o Sporting? Não ouvi Mas disse Já disse que queria comprar um clube Que fosse o Sporting e não disse Mas pode ser Isso eu já não posso garantir Que me tivesse dito a mim? Não Mas disse que gostaria de comprar um clube Isso agora está em voga O Ryan Reynolds que adora o Cristiano Ronaldo O Ryan Reynolds é um ator Aquilo que faz o Deadpool Sim, sim, sim Ele adora o Ronaldo Ele comprou um clube há 2 ou 3 anos Ah não sabia Não O Wrexham O Wrexham O Wrexham é uma equipa de galos E eles viram Ah isto pode subir divisão Pegaram na equipa Já subiram duas vezes divisão Subiram Assim de repente E fizeram um documentário sobre isso Conselho do teu irmão a fazer isso Mas o irmão falou uma vez Ah um dia vou comprar um clube Não disse qual era Nem o objetivo Olha se for o Sporting Cristiano Estes Sportingistas agradecem Gostaria Gostaria Por que não? Eu sou sócio do Sporting Se pudesse ser Última pergunta Qual a peça de roupa mais cara que tens? Não é para dizeres o preço É só a peça Peça de roupa? Pode ser Tenho uma mala Tenho uma mala Aquela que está ali Que foi a minha cunhada Georgina que me ofereceu Bah Dá para vermos a mala É a mais cara Não é publicidade É a peça de roupa Claro que é publicidade Está aqui Mas acho que é publicidade Foi ela que me ofereceu Essa Manel podes passar por aí Então eu não vou gostar da minha cunhada Olá que vai Exo Olha uma cunhada que me oferecem Uma bolsa de é Tu está doida O nosso Manel Tirando os Rolex Sim Mas de roupa Eu não gasto muito dinheiro em roupa Esta é uma Birkinstock É Não esta não é Birkin Esta é Kelly É remédio É Kelly É Kelly Média Esta fica lá uma oficina no Natal Mas Real Eu não gasto muito dinheiro em roupa Porque tem algumas conjuntinhas Mas assim Não é Por exemplo esta vestida Zara comprei no Dubai marca árabe mas se a gente fizer o câmbio tem calça e camisa, nem 100 euros eu não sou de gastar muito dinheiro na roupa posso comprar uma outra coisa mais cara olha Manel, quero que era tua mala outra vez cuidado Manel mostraste bem para a câmera mostraste bem para a câmera a mala foram eles que me perguntaram foram eles que me perguntaram para aquela também é aquela tua é linda obrigado, estás dispensado Manel estiveste bem hoje eles vão dizer assim lá em casa aquela só tem coisas oferecidas, não gasta dinheiro mas tem coisas que já comprei assim, eu gastar tem, por exemplo vou à Gucci, compro uma bolsa da Gucci de vez em quando e a Gucci não é aos preços da Hermes, atenção mas também é caro, tem coisas tenho chinelos, por exemplo uns chinelos da Gucci agora há pouco tempo mas que eu seja assim, diretamente gastar aos 400, 500, regularmente é muito raro fazer isso muito bem, foi o O Filhos Fallen desta semana foi, ela não me deu nada não me deu nada, não este segmento já, mas estamos quase estamos quase vamos encerrar então o O Filhos Fallen desta semana fiquem para a próxima que pode ser que a malta beba porque a Cátia não me deu nada nada é O Filhos Fallen de regresso da nossa rúbrica O Filhos Fallen já fizemos foi um jogo hoje não caramba não gostei das respostas não, eu gostei das respostas gostei das respostas vocês achavam que eu tinha medo de responder? por acaso, não sei tive uma ou duas que eu pensei que eu ia visitar mas tinha receio há aqui uma do gostas verdadeiramente da tua cunhada suscitava-me dúvidas porque podias, não queria falar sobre isso e depois já foste apanhada por alguém durante um ato sexual e afinal tu flagraste foi malta aí com força agora tu seres flagrada nem pelos filhos eu sempre fui cuidadosa com isso poxa, nos seus filhos isso deve ser não, podia ter acontecido sei lá podia, é verdade pensar que tinha trancado a porta e não trancar olha, e os meus pais, graças a Deus sim, eu também não mas sei lá mas uma vez uns primos tanto que nunca aquela é lotada sim, tem sempre histórias famílias sem histórias assim, não e às vezes não é intencional apanhei claro houve e eles devem ter ficado muito incomodados não, não perceberam porque eu fui discreto mas eu miúdo com 10 anos a minha irmã com 8 e criança, então vimos aquilo e entretanto a prima ainda disse a prima para olhar os miúdos ai, os miúdos estão a dormir não estávamos não, queridos pois podia ter acontecido por acaso não estávamos não por acaso eu tenho que ser traumatizado se bem que eu não faço essas coisas mas eu tenho que ser para se cuidar porque quem tem crianças em casa mas poderia sei lá um dia pensar que ter trancado e não ter trancado a porta pode acontecer é que lá que eram essas duas que eu pensei que tu ia ver e também não faço barulho porque ela foi à almofada na minha boca e estou brincando só para flashar eles estão nervosos estou brincando não estou brincando podias deixar isso 10 segundos não era para a malta estar aqui a levantar tipo claro será que não, tudo lá em casa aumentaram o som claro bem, vamos para os dois exclusivos hoje já é a cena dos teus primos mas os meus primos não são de me sinto de escutadinhos ficaram a ser se eles virem o programa já vamos saber quem é bem vamos pedir um conselho amoroso como sempre fazemos nós todas as semanas vamos ao Reddit que é um fórum de discussão vemos quais são os os conselhos que são mais falados nessa semana e trazemos para aqui portanto esta semana qual é o nosso conselho? olha a página é casualpt nós vemos muito esta página que isto é um fórum que existe mesmo o Reddit e estes utilizadores tipo um site de engatos? não, não é de engatos falam de coisas técnicas é dos mais variados assuntos tudo e há um que é o casualpt que geralmente são conselhos amorosos que as pessoas vão lá pedir e o tenta outro que é o utilizador o nome do utilizador tenta outro questiona neste caso questiona-te a ti não a ti mas fui lá e nós fomos fazer a pergunta portanto tens a Cátia Aveira a responder tenta outro tenta outro não é preciso tentar outro tenta outro não interessa tenta outro devo pagar o jantar no primeiro encontro basicamente é isto sou um rapaz e vou jantar com uma rapariga pela primeira vez é esperado que seja eu a pagar a conta como é que isso está nos dias de hoje? o que é que se responde a este o certo tenta outro? tenta outro é pagar o jantar e eu se eu fosse ir num primeiro encontro já aconteceu isso comigo de ir num encontro ou seja fui convidada para jantar e pagaste o jantar pagaste o jantar e na hora da conta ele não se chegava à frente quer ir para casa? cara chato conversas cara chato o teu português não está misturado está misturado de vez em quando estou distraído a pau era muito chato e assim meu Deus o que é que ele vem fazer para aqui? e ele não se chegava à frente e eu o ida é uma palavra feia e paguei mas eu percebi que ele não tinha atenção a pagar mas foi a primeira e a última vez e ele ah e tentou sair contigo outra vez? tentou e o que é que tu lhe disseste? disse que estava ocupada portanto quando alguém convida por uma primeira vez que paga? sim eu acho que sim eu acho que eu não tenho algum interesse eu acho que é sinal de não que o homem seja mais que a mulher nem ao contrário mas eu acho que fica bonito a figura masculina ter esse gesto ser um cavalheiro eu pessoalmente acho que isso é muito interessante não que eu precise que um homem me pague o jantar não é isso mas eu acho que atrai mais para mim na minha opinião como mulher quando um homem tem essa iniciativa de pagar o jantar de fazer questão de pagar o jantar como pode abrir a porta no primeiro dia abrir todos os dias não que depois também cansa mas é tipo isso no primeiro encontro acho que tem que surpreender e isso acho que é uma das diferenças tem que ser um gentleman portanto é o cavalheirismo portanto olha tenta outro paga o jantarinho claro se está liso não convida se está liso não tem ninguém não convida é mas isso é que não estou a querer dizer a pessoa só por estar liso não pode ter vida sexual não troca mensagem só troca só mensagem troca faz uma mulher e isso é uma pessoa que está desinteressada se eu não fosse convidada para jantar com a intuição do homem me pagar o jantar eu já não ia homens assim sem iniciativa não me interessam eu acho que essa é uma das iniciativas e não tem a ver e não tem a ver com o valor em si do jantar até pode ser num lugar assim simples acho que tem a ver com a iniciativa com esse posicionamento que nós mulheres gostamos sim eu percebo e faz sentido eu falo com a mulher num caso eu acho que no primeiro também concordo já fiz isso os outros a seguir pode-se perfeitamente dizer olha vamos lá dividir a conta sim sim o casal pois entendem nesse aspecto também acho até porque se a mulher perceber que o homem tem o seu trabalho normal que é um trabalhador mas que também não pode andar a pagar a jantar toda a vez que sair isso é uma questão de continuação no relacionamento agora acho que num primeiro encontro é muito importante sentir essa essa posição esse posicionamento do homem eu vejo dessa forma olha falando em outros primeiros encontros pela tua cara tu não costuma pagar no primeiro encontro paga paga por a minha cara ele fez assim o sobrolho eu sou daqueles meninos que nunca procura a carteira eu não estou cá ai vamos pagar e está toda a gente eu chego vou-te dizer muitas vezes a palavra eu não quero ser mal interpretado principalmente lá em casa que isto hoje em dia é bem de mim não tu até és cavalheira mais pois mas é isso que ele estava a dizer que ele já está pronto ele é cavalheira mais porque eu não gosto eu não gosto daquela indecisão do ai vamos pagar não sei o que não eu não estou à procura e se as pessoas quiserem eu também sou muito assim ou etc porque amorrece em círculos de amigos eu acho que sim que é muito interessante isso até mesmo nós não é uma questão de interesse mas se eu tiver com um grupo de amigos as pessoas saudas têm que se chegar à frente ninguém está à espera que alguém vai pagar e a gente não está a falar de estatuto social agora falares de um encontro entre homem e uma mulher eu acho que o primeiro sim dá um pouco de posicionamento eu acho que um homem posicionado atrai mais uma mulher mostra a ação muito bem então já sabes primeira vez sim mas uma e terceira vez se calhar já começa a ser agudo não sei mas ok vou tentar a tua estratégia o primeiro aliás eu tento sempre se calhar o segundo e terceiro se calhar não é que eu te disse tu és cavaleira mais continua és lindo maravilhoso é o primeiro programa que eu te gostei olha eu estou assistindo isto olha eu vim trazer amor e paz 14 anos atrás da pessoa vai vai que personalidade é que ainda gostavas de conhecer eu vi ai eu vi fotografias tu tiveste com o Mbappé sim um querido ele é querido é um querido pronto depois da trágica derrota de Portugal mas tu tiveste com ele e como é que foi foi por Reri já tinha estado com ele antes ai já ele era mais pequenino ele idolatrava o teu irmão sim ainda admirava muito ainda era um atleta maravilhoso eu gosto muito dele e mesmo a gente ter perdido naquele jogo a gente quando se depara com uma pessoa que está em ascensão que tem talento que é um querido claro que sim porque não a gente para brilhar aliás no desporto eu sou muito assim faz parte o meu próprio irmão também cumprimentou mesmo até após o jogo acho que minha mãe gosta dele o meu filho Diniz adora então mas é de o conhecerem de vez em quando ou estão esparsamente com ele ou estão às vezes com ele pontualmente sim quando o Ronaldo ganhou a bola do ouro em 2017 final se não tenho erro ele estava lá mas imagina há seis anos atrás ainda não era um bateu mas apareceu já uma foto que ele já estava em era promessa do depurso e fui nessa altura não se lembra com certeza ele deve se lembrar que a gente estava lá a família fui nessa ocasião e agora pessoalmente mas que eu gostava de estar junto se calhar vou criar polémica mas também não estou nem aí vai boa Jair Bolsonaro estou nem aí eu já tive a oportunidade de conhecê-lo não se profissionou mas gostava de falar com ele tentar entender algumas coisas agora está a tirar as tuas próprias relações pessoalmente gostava não vejo porque é que isso seja polémica no Brasil é um pouco existe muito essa coisa que as pessoas vão logo se a gente opina sobre política e muitas vezes a gente está a opinar sobre pessoas sobre atualidades e as pessoas vão lá é do partido do Bolsonaro é do partido da oposição e às vezes não é porque a gente está a falar de um assunto atual que está a acontecer no país em que eu moro e acho que destes anos todos que aconteceu nós vivemos um pouco isso da política deste jogo do puxa para um lado puxa para o outro eu nem voto no Brasil então não estou aí preocupada com o que eu voto ou não voto mas era uma pessoa que eu gostaria de falar de conversar e fazer algumas questões de entender aquela quando vocês falam a primeira pessoa que pôs era ele no caso mas isso faz sentido acho que nós temos que pensar por nós próprios e se pudermos perguntar a alguém porque é que é assim se calhar ficamos mais ou não mas não sei há pessoas aqui em Portugal não acho isso polémico acho isso muito inteligente pois brasileiros vão achar um bocado polémico não vá eu acho que era a mesma coisa que nós disséssemos já quer falar com o André Ventura mas seria mais ou menos por aí eu acho que nós temos responsabilidade aqui com o programa agora muito a sério a gente vive em sociedade e em democracia e em democracia e muitas vezes até tu podes falar de uma pessoa inclusive admirar essa pessoa e às vezes não concordar com tudo o que essa pessoa faz claro eu acho que vem um pouco de encontro a essa minha opinião mas às vezes as pessoas quando é na crítica porque esta coisa da rede social e da liberdade que as pessoas têm de ir para a rede social as pessoas muitas vezes não vêem o contexto todo e fazem o julgamento de forma ofensiva que às vezes não consegue entender o lugar do outro nem se colocar na posição do outro e isso acontece muito e está a acontecer cada vez mais então por isso é que eu utilizei essa expressão do polémica mas não estou nem aí há uma coisa nas redes sociais e nós já falamos aqui disso inúmeras vezes que as pessoas têm uma uma disponibilidade enorme para falar mal mas para falar bem ou para dizer ei olhe tiveste muito bem não sei o quê são 10% das pessoas ou 20% das pessoas existe uma necessidade de diminuir constantemente é da poucar as pessoas mas nas redes sociais nas redes sociais é os guerreiros não falam nada ficam ali a olhar e nem falam nada sim não dizem bem mas também não dizem mal depois nas redes sociais atacam eu tenho saudades sabes nós tivemos aqui uma miúda que gostamos os dois mas que eu adoro particularmente que é a Sara Norte e a Sara tem um percurso que toda a gente conhece e que é uma pessoa que diz todos os dias às pessoas de quem gosta às vezes nem que seja só por mensagem gosto de ti ora visto e correu bem vocês estiveram bem ali e acho que isso se perdeu muito eu por acaso faço isso eu tenho isso eu sou a que faz eu sou a chata dos elogios mas também faço crítica estou lá no meu grupo mas eu faço muito isso faço isso é tão raro e é tão bom tenho saudades tuas ai eu vi isto tudo bem e isso é espetacular para quem ouve e ver e nunca nós não sabemos o que é que a pessoa está a passar naquele momento é porque a tendência é mais a crítica o julgamento do que propriamente o ungido é muita crítica construtiva por isso é que as pessoas estão precisando muito de terapia há pessoas que procuram terapia por conta da crítica que os outros fazem às pessoas e a nossa sociedade está um pouco doente pois está um pouco estás a ser simpática mas nós estamos aqui no Alvinho de Scales para esta porra toda meu mas nada olha se eu te desse agora 100 mil euros para oferecer alguém a quem é que oferecias? se tu me desces 100 mil euros para oferecer alguém aquilo que oferecia oferecia não aviado não oferecia dividia por 3 pessoas que eu gosto muito 33.333 tenho que dizer os nomes 3 pessoas que eu gosto muito familiares um pouco afastadas não tens de dizer os nomes há família mais afastada não que elas precisem assim mas tu gostavas de dava gostavas faz todo o sentido muito bem o que é que faz para ler a pena já das já das ah ninguém diria não 100 mil euros a cada uma senão fico sem ninguém pois tem que andar a pedir outra vez olha nem falámos dos teus negócios do Brasil tu tens entre esses imobiliários não é? mas também estavas a falar de um podcast e isso interessa muito não é? de que é que podemos falar o podcast podemos ter falado tu podes falar o que tu quiseres eu tenho uma incorporadora e uma empresa de construção ok incorporadora o que é que é? é trabalho em parceria com empresas que fazem construção e a gente entra numa espécie de sociedade e fazemos parceria chamada parceria em que a gente fica com algumas das construções que a construtora faz nós somos a incorporadora que faz essa ponte para depois entrar no mercado e onde faz a fazer isso? no gramado ou no Rio de Janeiro? no Brasil inteiro no Brasil inteiro? sim, eu tenho duas empresas abertas no Brasil que é uma incorporadora e essa de construção tenho um escritório sediado em gramado estou a construir um edifício em Balnear Camboriú no estado de Santa Catarina vamos iniciar agora um outro edifício em gramado que é a cidade onde eu resido atualmente embora também tenha casa em Balnear Camboriú e é investimentos que têm um retorno bom é positivo até porque eu tive sorte de escolher cidades que trouxeram essa vantagem de entrar nesse ramo não conhecia desconhecia o meu marido já trabalhava já tinha o mesmo diário trabalhava com compra e venda de propriedades depois entramos pela parte dos investimentos fazer nós os próprios os nossos edifícios as pessoas muitas vezes perguntam ah, eu tenho uma casa para vender eu não vendo casas que fica claro poderia vender mas não vendo construo e depois tem os nossos corretores que fazem essas vendas que fazemos é uma incorporadora não é imobiliária mas é uma empresa que constrói e depois dá às imobiliárias para vender que não é o que eu faço e o retorno é muito bom tornei-me uma empreendedora estou na verdade a tornar-me uma empreendedora não, tu és uma empreendedora da cabeça aos pés só te falta a chave na de café dizias-nos há bocado antes de começarmos que estás a começar a criar ou a realizar sonhos na Arábia sim e depois isso é as coisas que vão surgindo ao longo da nossa caminhada que essa é uma delas por exemplo eu gosto imenso do Brasil o Brasil é a minha segunda casa mas como vocês sabem como se não sabem vão passar a saber eu gosto muito de viajar gosto de conhecer novas realidades novas culturas e o Moir não ter ido para a Arábia Saudita proporcionou-me também conhecer um outro lado lá também está em desenvolvimento por exemplo agora tenho uma empresa no Dubai de Lifestyle agência de viagens e turismo que é uma área que eu gosto muito e depois em Riad vou abrir um negócio daqui a alguns meses se Deus quiser esse é o plano que tem a ver com o meu lado de empreendedor também e o Lifestyle foi uma coisa que apareceu que eu me identifiquei porque eu gosto muito de viajar eu gosto de conhecer hotéis praias cidades culturas então convidaram-me a entrar neste projeto que eu adoro que é uma empresa de concierge que trata dos sonhos das pessoas ah eu quero viajar quero ir para o Dubai então a gente trata de ter que o cliente tenha tudo aquilo que quer que sonha e sem qualquer preocupação em inglês português espanhol árabe nós profissionamos isso ao cliente depois tem o meu lado de empreendedora que é o dinheiro que eu ganho e que eu invisto que felizmente está a correr bem estou assegurando o futuro dos meus filhos naturalmente que eu tive portas que se abriram que foi um privilégio mas eu estou dando uma continuidade que me está a fazer crescer como ser humano e que me realiza porque eu tenho o meu escritório tenho os meus funcionários tenho os meus objetivos tenho os projetos que eu inicio e que tenho sucesso então tudo isso me tem preenchido muito e tem-me feito cada vez mais ser realizada nesse aspecto ainda bem que assim é e continuo esses negócios todos esse negócio mas também se não for eu já tenho um dinheirinho guardado já está assegurado eu tenho que pensar tenho três filhos boas tens três boletos é preciso trabalhar e fazer o certo tentar com que venham as pessoas certas também para a nossa vida mas isso tem a ver um pouco com a energia que a gente procura no dia a dia eu tenho procurado isso cada vez mais essa sabedoria e felizmente tenho corrido bem olha o que é que faz valer a pena conhecer-te? este lado da Cátia sem o lado bem disposto divertido sim sem grandes filtros o único filtro que eu uso é às vezes proteger um pouco algumas coisas privadas da minha família porque não envolve só eu e então eu tenho esse cuidado por respeito por razões óbvias claro mas no geral quem tem a oportunidade de conhecer a Cátia conhece uma Cátia assim uma Cátia descontraída que fala sobre diversos temas uma mãe orgulhosa eu sou uma pessoa com uma energia boa eu gosto de energia eu não gosto de estar triste dois dias seguidos eu gosto se acontecer uma coisa que me faça triste eu sempre tenho um lema que hoje eu estou triste mas amanhã não vou estar nunca estou dois dias seguidos triste nunca então eu passo sempre isso para as pessoas que estão à minha volta pessoas que por exemplo que vêm reclamar ah a nuvem escura vai passar amanhã tu tens que encontrar uma solução para não estar dois dias triste então eu levo esse lema para a minha vida então eu tento sempre partilhar isso com as pessoas que me rodeiam e é essa Cátia que as pessoas estão acostumadas a ver e quando verem de outra forma algo não está bom Cátia vou fazer a pergunta que o Ricardo costuma fazer sempre és feliz? sou feliz algumas vezes lá está queres elaborar? posso posso como vocês sabem a minha família é a coisa mais importante na minha vida é o meu ponto fraco é o meu ponto forte principalmente dos meus filhos a vida fez-me ir para um lado e eles para o outro o Rodrigo porque já é adulto o Diniz estava comigo mas quis jogar futebol e eu sabia que lá não tinha essa oportunidade que ele tem aqui e os momentos de não felicidade não sei se estou a dizer certo mas para me fazer entender é quando eu não estou com eles estes dias que eu estou aqui com eles esta semana por exemplo até ontem estivemos em Troia os três com alguns amigos mas sempre os meus filhos e se vocês quiserem ver a Cátia feliz é com eles é quando eu estou com os meus irmãos é quando eu estou com a minha mãe é quando eu estou com as minhas primos então esses são momentos de felicidade que eu tenho quando eu não estou com isso eu tenho alguns momentos de não felicidade menos felizes sim é menos felizes lembro-se que tu és muito feliz à volta com pessoas necessariamente não tem que ser necessariamente amigas eu também lembro agora uma coisa muito específica eu fui vir a atuar ao porto e levei a minha mãe e o meu pai que já não está conmigo e eu recordo-me que depois fomos jantar à Ribeira e foi muito porreiro e tu eras todo sorrido eu lembro-me de conversar com os meus pais sobre isto ela é uma porreirinha muito porreirinha muito eu não gosto nada desta expressão do simples e eu era igual o que é simples processos é era a mesma coisa e para mim foi super importante tu tratasses bem os meus pais eu não estava à espera de outra coisa mas tu nós fomos ao concerto backstage e tal e eu senti muito bem porque foi muito fixe tu proporcionares isso aos meus pais talvez não seja tanto para eles mas é coisa simples quando estás em felicidade mas simples eles adoraram o jantar o meu pai o concerto não gostou muito por isso quer dizer esteve ali em pé ouvir as músicas que pronto ok a minha mãe curtiu imenso porque gosta de dançar mas o meu pai adorou foi a parte do jantar a verdade já passou muito tempo sim mas é isso são os momentos eu acho que a gente tem que tirar isso para a nossa vida cada vez mais no meu caso eu falo muito da família porque eles são o meu alicerce sem dúvida mas eu acho que a gente tem que fazer isso no dia a dia que é a gente encontrar momentos porque não existe plenitude não existe e se existisse as pessoas não valorizam mas que não existe na verdade não existe mas muitas vezes as pessoas não valorizam porque acham que estão sempre felizes mas na verdade não estão porque quando chega a hora do baque as pessoas não estão preparadas para a dor eu por exemplo eu também não estou preparada para a dor não sei o que pode acontecer amanhã ou daqui a um mês enfim mas eu sempre pus na minha cabeça que existe sim nuvens escuras muitas vezes porque a gente tem as nossas fragilidades as nossas dores mas sempre vem o sol sempre vem um dia melhor então eu sempre digo dois dias triste não se eu estiver triste hoje com saudades dos meus filhos amanhã eu abro a página das viagens e eu marco a viagem vou lá matar a saudade eu tenho que comprar sempre solução para a tristeza para a dor para a dúvida sempre muito bom muito grato por este obrigado por esta entrevista obrigado a eu também foi ótimo foi ótimo ver-te deste tempo depois ainda por cima aqui num espaço que eu estou a ser tão feliz aqui com o meu co-apresentador Ricardo Azer combinam bem é verdade nós divertimos-nos muito a fazer isto e foi muito especial e espetacular ter-te aqui e também todos os outros convidados tem sido um percurso muito correio portanto olha não somos felizes sempre mas pontualmente aqui no programa somos não somos somos pessoas felizes obrigado por terem estado connosco espero que sejam felizes também desse lado e como diz o Viriato voltem sempre e tragam amigos até para a semana sacanagem uma maçada está feito Manel e aí e aí A CIDADE NO BRASIL